Olá pessoal, mais uma vez canal Brasil, que sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje eu trago aqui para vocês a moeda de 5 centavos, o ano de 1994. É uma moeda aí que está circulando ainda, eu trouxe duas aqui para fazer as comparações. Pessoal, mas antes, quem não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, já clica no sininho para que vocês não percam aí as atualizações de 2019, que o canal Braslook está trazendo e fazendo para vocês aí. Compartilhe os vídeos do canal, vamos levar esses conhecimentos aí para mais pessoas. Ok pessoal, moeda de 5 centavos, essa moeda aqui pessoal, a borda dela é mais grossa, está vendo? É moeda mula, cabecinha. Por que cabecinha? Muito simples. Essa aqui é uma moeda de 1 centavo. Essa moeda aqui pessoal, está cunhada em cima dessa daqui, da de 5 centavos. Você vê que a cabecinha é igual. Agora eu vou colocar uma do lado aqui. Está um pouco escura aqui, mas dá para ver. 2 de 5 centavos. Então essa aqui é maior do que a de 5 centavos, a moeda mula. Ou seja, por isso que ela chama cabecinha. Porque é a cabecinha da Ifinge de 1 centavo. Então essa aqui é de 5 centavos, ela é maior, está vendo? E a borda dela, olha, é mais grossa também, olha. Então essa é a moeda mula, como eu já disse aí. Essa moeda aqui, o mínimo dela é 300 reais. Já vi vendendo aí até por 1.400, 600. Tem um site do Zeppelin. Eles tinham uma lá que estava vendendo por 600 reais. Essa eu paguei 300. Mas varia aí, já vi 600, 800. Ela tem o estado dela também, MBC, Soberbo e Flor de Cunha. Flor de Cunha é o que mais tem valor. Essa minha aqui eu paguei 300 reais. Ok pessoal, então. Dá uma pesquisada no Mercado Livro, que vocês vão ver lá. Ela está a 600, 800 reais. Nessa moeda aqui. Pessoal, muito obrigado pela visita e até os próximos vídeos. Valeu!